Hoje eu vou arranhar nos acordes simples uma obra-prima de Sérgio Ricardo, o grande músico, intérprete e compositor da música brasileira, Sérgio Ricardo, é este mesmo, o artista que um dia, ao apresentar sua obra num festival de música e sentindo-se desrespeitado por aquele público desatento à sua arte, teve o ímpeto de quebrar e espatifar ali o seu querido violão, companheiro de grandes criações, de tantas obras, e indignado, muito emocionado, atirando os cacos daquele triste pinho na plateia, foi-se embora. É esse mesmo, é desse artista, Sérgio Ricardo, a obra que eu vou cantar, do meu jeito. É mundo velho, etamundo, sem porteira. Vou me levando no redão da lembranceira, Minha dor é como a lenha numa caldeira, e a saudade de um trem de carga, sem passageira. E a saudade de um trem de carga, sem passageira. Chora o apito, recortação, de coisa viva no coração. Meu trem de ferro e o retão da lembranceira, Faz tanto tempo, quase que uma vida inteira, Era uma vez uma santa e padroeira, Minha amada mentirosa, mas verdadeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira. É mundo velho, etamundo, sem porteira. Vou me levando no retão da lembranceira, Minha dor é como a lenha numa caldeira, E a saudade de um trem de carga, sem passageira. E a saudade de um trem de carga, sem passageira. Chora o apito, recordação, de coisa viva no coração. Meu trem de carga no retão da lembranceira, Faz tanto tempo, quase que uma vida inteira, Era uma vez uma santa e padroeira, Minha amada mentirosa, mas verdadeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira. Minha amada mentirosa, mas verdadeira.